E você tem sido como eu digo, que eu queria ser feliz, Aorando nessa sua paz, eu te digo que o amor tá bonito demais, É doce, o seu peito é doce, o seu olhar é doce, é doce. E se leva pra qualquer lugar, porque se pudesse, Eu consigo ver o doce, independente do que aconteceu, É doce, o seu olhar é doce, é doce, o seu olhar é doce, é doce. Mas basta de boneca e de cerveja, de garrafa, que nunca lhe vou, Já tomou por parte da violagem, toda vez que eu relaxo, Eu me imagino, o mundo é um time, não vou sem cuidar, Só que você pede cerveja, de garrafa, que nunca lhe vou, Já tomou por parte da violagem, toda vez que eu relaxo, Eu me imagino, o mundo é um time, não vou sem cuidar, É doce, o seu peito é doce, o seu peito é doce, Aorando nessa sua paz, o meu te digo que o amor tá bonito demais, É doce, o seu peito é doce, o seu olhar é doce, é doce. É doce, o seu peito 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 é doce, é doce. É doce, o seu peito é doce, o seu peito é doce, O seu peito é doce, é doce. Mas basta de boneca e de cerveja, de garrafa, que nunca lhe vou, Já tomou por parte da violagem, toda vez que eu relaxo, Eu me imagino, o mundo é um time, não vou sem cuidar, E num valeu muda que me dá, que nunca lhe vou, Já tomou por parte da violagem, toda vez que eu relaxo, Eu me imagino, o mundo é um time, não vou sem cuidar, É doce, o seu peito 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 é doce, Eu me imagino, o mundo é um time, não vou sem cuidar, Mas basta deulations comques, qualquer um time, não vou sem cuidar, A CIDADE NO BRASIL